Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bora pedalar? Seguinte galera, três assuntos pra hoje, hein? O primeiro deles, pedir desculpa pra vocês aí, que no último vídeo que eu soltei falando sobre a Cape Epic, quando eu falei da quarta etapa, que seria uma etapa mais fácil, foi distração minha, não prestei atenção direito no informativo. Na verdade, a quarta etapa foi um contra-relógio. Duro, cara! Eu devia ter desconfiado, quando que numa prova dessa, ia ter uma etapa de 43 km só. Tinha que ter alguma coisa escondida aí, né? E era um contra-relógio. Etapa duríssima. Não vou ficar falando de resultado pra vocês aí, porque muita coisa já mudou, o brasileiro já chegou a ficar em primeiro colocado, já caiu pra segundo de novo, e assim vai. Acompanha os canais aí, que eu já falei pra vocês no outro vídeo, e lá estão fazendo matérias diárias sobre isso. Beleza? Aí o outro assunto, daqui a pouco eu continuo. Então, galera, agora partindo pro segundo assunto do dia, hein? E o assunto agora é o seguinte, dia 1º de abril, começa de novo o desafio de 100 dias do Capimelo. Pra quem não acompanhou o ano passado, dá uma olhadinha lá nos meus vídeos, lá que vocês vão ver. São 100 dias pedalando direto, hein? Vou fazer de novo esse ano. Cara masoquista, né? Faz parte. E aí, serão 100 dias pedalando um mínimo de 50 km por dia, pra quem não sabe como é que funciona, né? Isso não é um desafio pros outros, não, tá? É um desafio meu, pessoal. Tem aqui, ó, com essa camiseta aqui. Foi do ano passado, que o meu amigo Thandem fez pra mim, ó. Em comemoração, ó, ao desafio completado. Esse ano, a intenção é completar de novo. Então, assim, pra dar abertura pra esse desafio, vem aí o 3º assunto. E o 3º assunto é uma promoção, né? Pra quem não viu ainda o unboxing que eu fiz das camisetas da Bike Zeta, eu vou dar aquela camiseta de ciclismo, de brinde pra vocês. É, meu. Só que é o seguinte, né, meu. Como a gente não pode fazer sorteio, vai ter o famoso concurso cultural. Daqui a pouco eu explico pra vocês, beleza? Fica aí com o visual da represa, ó. Bem legal, né? Isso aí, meu. Daqui a pouco eu falo de novo com vocês. Então, vamos lá, galera. Vamos falar da promoção agora, hein? A promoção é a seguinte. Eu vou postar no Instagram uma foto daquela camiseta que eu ganhei da Bike Zetas. Que é a camiseta que eu vou sortear. Para concorrer essa camiseta, você tem que estar me seguindo no Instagram, certo? Tem que dizer quantos quilômetros eu fiz no desafio de 100 dias do ano passado, certo? E colocar uma frasezinha ali, marcando o nome da Bike Zetas. Exatamente como está aí embaixo, como eu tô colocando aí pra vocês, como que tem que estar, beleza? Então é isso. Você vai lá, tenta descobrir quantos quilômetros eu fiz no ano passado no desafio de 100 dias. Responde aí. E coloca uma frasezinha qualquer aí falando ou sobre o desafio ou sobre a Bike Zetas, certo? Mencionando o nome da Bike Zetas. Por que que eu falo isso aí? Porque assim, com certeza vai ter empate. Muita gente deve saber quantos quilômetros eu fiz no ano passado. E não é difícil descobrir, tá? Tem vídeos no ano passado, hein, galera? Tem vídeo. Ó a dica. E aí, na situação de empate, a Bike Zetas vai escolher através da melhor frase. Entendeu? É, meu. É o critério desse empate. Beleza? Então é isso aí, galera. O final dessa promoção vai ser no dia do início do desafio, certo? É isso aí, meu. Bora participar. Bora pedalar. Bom, então, galera. Continuando o assunto da promoção da camiseta, né? Essa camiseta, cara, é uma camiseta de ciclismo, tá? Feita pela Bike Zetas. E essa camiseta, ela vai valer somente pros mordinhos, tá, cara? Ai, ai. Desculpa aí os magrinhos, mas é uma camiseta que a Bike Zetas mandou pra mim. Não serviu pra mim. Só que eu tô achando que essa aqui ia ficar grande pra mim, cara. Vamos ver. Vixi. Essa ia ficar grande. Então, nós decidimos dar de presente pros seguidores do Capi de Bike. É. Então, o que vai acontecer? O cara que tem a intenção de ganhar essa camiseta, ele tem que ser maior do que eu. Ou em peso ou em estatura, certo? Então, se o cara for de um metro e setenta e cinco pra cima, ou pesar mais de noventa e cinco quilos, é o cara que vai usar essa camiseta. Pô, a menos que você ganhe isso aí e queira dar de presente pra algum amigo, né, meu? Pode participar também. Experimenta. Se ela não servir pra você porque ficar grande, eu devo dar pra um amigo. Que seja gordinho que nem o Capi de Bike. É isso aí, galera. Só pra eu explicar mais esse detalhezinho que eu tinha esquecido de falar, entendeu? E aí o pessoal vai achando que qualquer tamanho. Infelizmente, não é não, tá? É só pra quem usa tamanho GG. Tá bom, galera? Só pra reforçar, eu vou postar ainda hoje a foto da camiseta e explicando a promoção lá no Instagram. Tem que ser na foto oficial. Você tem que ir lá, falar quantos quilômetros eu pedalei o ano passado. Pode até chutar se você não quiser pesquisar. Chuta o valor lá, certo? E quem chegar mais próximo do resultado final é quem ganha. E se der empate, o desempate vai ser em cima da frase que a pessoa escrever marcando o nome da Bike Zetas. Certo? Eu vou colocar aqui no vídeo aí, pra aparecer na tela, como que tem que estar escrito. Que é pra poder aparecer pros caras da Bike Zetas enxergarem isso daí. Senão eles não vão saber o seu comentário. Beleza, galera? Então é isso aí, meu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o esquema. Certo? Desculpa de novo pela informação errada lá que eu falei no começo do vídeo. Dá aquele joinha pra colaborar com a gente. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí. E bora pedalar! E bora pedalar!